Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe, bom dia Bom dia, bom dia pastor Hoje é dia de quarta-feira profética Esse ontem foi fonte dos que clamam, pastor E quem clama tem resposta E quem clama tem resultado, né pastor? Tem cura, tem salvação Porque Deus escuta quem clama Muito bem amados, vamos pedir aqui pastora Para o pessoal se inscrever no canal Se inscreva e deixe o joinha Inscreva-se, compartilhe E mande para as pessoas que você ama Coloca aí nos grupos da família Do WhatsApp, do seu Facebook Seu Twitter, seu Instagram Compartilha em nome de Jesus Mas nós vamos trazer uma mensagem Falando sobre o sorriso, a felicidade, né? A primeira pergunta que fazemos é a seguinte amor O crente tem razão para ser feliz? Com certeza Esse hino diz Eu sou feliz, sou muito alegre Porque Jesus Cristo vive em mim É verdade É o hino da Nabucca e da Munique E é uma verdade A palavra de Deus nos mostra Que Deus quer que a gente viva feliz É verdade E dando graças, né? A palavra de Deus diz Dai graças em tudo, por tudo Orai o tempo todo e dai graças a Deus por tudo O crente tem razão para ser feliz? Claro Primeiro porque o crente sabe que ele não é deste mundo Ele sabe que é peregrino aqui Ele sabe que... Estamos de passagem Estamos de passagem aqui Não tem nenhuma razão para você viver infeliz neste mundo Vamos trazer uma palavra Depois nós vamos orar E a palavra hoje vai falar que um coração alegre É um coração mais forte Está mais preparado para enfrentar os desafios da vida Afinal de contas Ninguém pode sentir alegria perto de quem está triste É verdade E a palavra de Deus diz Nós devemos nos alegrar para mostrar às pessoas Que o nosso Deus vive em nós Olha Filipenses capítulo 4, versículo 4 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se E aí o Paulo escreve também aos tessalonicenses Alegre-se sempre Esse versículo 16 do capítulo 5 Alegre-se sempre Aleluia João capítulo de número 15, versículo 11 Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês sejam completa Jesus falando diz Que a alegria de vocês seja completa E a palavra de Deus vai dizer que Deus é a nossa força É o nosso salvador É o nosso ajudador Ele é que pode todas as coisas Verdade Veja por exemplo Salmos 28, 7 O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com meu canto lhe darei graças Aleluia Está vendo? Como a palavra de Deus nos incentiva a viver alegres Salmos 51, versículo 12 Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me Com o espírito pronto a obedecer O salmo de Davi, né? O arrependimento Ele tinha ficado triste porque tinha pecado Aquele pecado com Bate-seba, né? A morte de Urias, tudo E ele tinha perdido a alegria da salvação Porque estava em pecado Então ele, neste salmo, salmodeando Ele disse Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer Aleluia Ele estava arrependido ali Mas estava dizendo Eu preciso renovar a minha alegria Aleluia Ele estava dizendo Eu preciso sentir novamente a alegria da tua salvação Que coisa tremenda, né irmãos? Aleluia Veja aqui o salmo 47, versículo 1 Batam palmas vocês, todos os péssicos Os povos aclamem a Deus com cânticos de alegria Batam palmas, vibrem, cantem, louvem, adorem, salmodeem É o que Deus quer É verdade? É verdade Você já pensou a pessoa em buscar um emprego com aquela tristeza? Você quer trabalhar por quê? Porque eu estou precisando Porque eu estou precisando Você está muito desanimado, meu irmão Desse jeito você não vai ter força para trabalhar, não Nós precisamos ter ânimo Para poder buscar Aquilo que Deus tem para nós Se não, do contrário, como é que a gente vai conseguir isso? Não é verdade? Olha aqui Neemias 8, 10 E Neemias acrescentou Podem sair E coma e beba do melhor que tiverem E reparta com os que nada tem Preparado Este dia é consagrado ao nosso Senhor Não se entristeçam Porque a alegria do Senhor Os fortalecerá E aqui é bom lembrar Que aqui Neemias estava enfrentando uma luta Estava enfrentando os inimigos Que eram contra a reconstrução dos muros de Jerusalém Enfrentando Sambalat Tobias Era ele querendo fazer a obra E eles atrapalhando E ele dizendo Alegrem-se Preparem-se É uma mão na massa E outra na espada Fiquem firmes Ele estava dizendo Segurem Na promessa do Senhor Porque Deus tem coisas grandes Para fazer em nossas vidas Olha o Salmo 16 Versículos 8 e 9 Sempre tem o Senhor diante de mim Com ele a minha direita Não serei abalado Aleluia Por isso meu coração se alegra E no íntimo exulto Mesmo meu corpo repousará tranquilo Glória a Deus Tiago, irmão de Jesus Ele diz que nós devemos nos alegrar Até por causa das provações Olha aí, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança Olha a mensagem que ele deixou aqui A prova da sua fé produz perseverança Perseverar é o quê? Não desistir Ele está dizendo Se você ficar alegre diante da dificuldade Diante daquela situação Vai gerar no seu coração A certeza de que você vai vencer De que Deus vai te socorrer De que Deus vai te dar vitória E você vai contra um alegre Mesmo na luta Mesmo na batalha Deus fará você crer na felicidade que existe em Deus Na verdade, amados Não existe nenhuma alegria para quem vive triste Para quem vive desiludido Você já prestou atenção que até as pessoas que são tristes O pessoal não gosta de ficar perto delas não As pessoas dizem assim Olha, é tão bom quando o fulano chega aqui Ele é tão alegre Você está em uma reunião assim Quando chega alguém Você diz Epa, chegou o fulano Agora nós vamos sorrir Vamos rir Vamos brincar Alegria Contagiante das pessoas que chegam para fazer parte das nossas vidas Aí quando a pessoa chega triste Aquela tristeza A gente fica com dó da pessoa Acaba se entristecendo também É boa a presença das pessoas que passam pela prova Dando glória a Deus Aleluia Isaías capítulo 9, versículo 3 Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria Eles se alegrarão diante de ti Como os que regogizam na colheita Como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha Olha aí, o profeta dizendo que Deus faz com que eles se alegrem Como as pessoas que dividem os despojos Ô glória a Deus, né? A palavra de Deus nos diz isso Olha aqui o Provérbios 15, 13 O coração alegre aformoseia o rosto Mas pela dor do coração o espírito se abate Mas pela dor do coração o espírito se abate Verdade Quer dizer, se você guarda aquela dor, aquela mágoa Você vai ficar com o espírito abatido Com o aspecto abatido Um jeito que não tem felicidade, né? Mas a palavra diz que quando você sorri O seu coração se alegra E isso é importante nós crermos nisso E fazermos isso porque isso é de Deus Provérbios 10, 28 O que o justo almeja Redunda em alegria Mas as esperanças dos ímpios dão em nada Eita glória Veja o que está escrito em Romanos 15, 13 Que o Deus da esperança os encham de toda alegria E paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo O Espírito Santo representa em nossas vidas alegria E nós vamos orar agora E nesta oração nós vamos pedir a Deus Que o Senhor mantenha o sorriso em nossas lábios Aleluia Pai querido Deus amado, Tu és Pai amoroso Sim, meu Pai Tu és um Pai lindo, maravilhoso Um Deus que quer ver teus filhos sorrindo Sim, Pai E nós sabemos, Pai querido Que existem muitos filhos e filhas Que estão ouvindo essa mensagem agora Que seus corações estão tristes Pelos mais diversos motivos Mas o nosso pedido nesta oração da manhã, Pai É para que o Senhor dê a eles motivos Para sorrirem e serem felizes Que possam encontrar a alegria de te servir A alegria de estar na Tua presença Paisinho querido Deus amado Abençoa Teu povo, Deus Enche o Teu povo de alegria Abre as portas de emprego Enche os celeiros Repreende, Pai, toda a enfermidade Todo o mal contra o Teu povo, Deus Que aqueles que se levantarem contra Teus escolhidos Caiam por terra Pelo poder do nome de Jesus Cristo Porque nós sabemos, Deus Que Tu és um Deus puro Um Deus poderoso Um Deus protetor Então, Pai, nós pedimos, Senhor Que o Senhor realize os sonhos Que estão no coração dos Teus filhos e filhas Que o Senhor abençoe poderosamente as famílias, meu Pai Que são representadas aqui pelos inscritos no canal Pelos que compartilham esta mensagem Pelos dizimistas ofertantes que ajudam a Tua obra, meu Deus Por aqueles, Pai querido, que têm votos e propósitos Por todos, Senhor Que estão pedindo oportunidade para ajudar a Tua obra Transforma o choro em sorriso Transforma as lágrimas de dor em lágrimas de felicidade Por sentir a Tua presença Por ter a luz do Teu Santo Espírito Por viver na Tua presença Guarda, Deus, todas as famílias que nos acompanham Debaixo do Teu Santo Poder Desfrutando da Tua santa e maravilhosa graça Restaura os casamentos Restaura a união Quebra todos os laços Que o sorriso das crianças seja constante, Deus Seja farto Que as famílias possam olhar, Senhor Um para o outro e verem, Senhor Que foi o Senhor que os uniu Pois são projeto do Senhor Nossa família projeta o Seu, meu Deus Então abençoa os nossos filhos Nossos netos Nossas noras Nossos genros Abençoa nossos avós Bisavós Abençoa os pais Abençoa, Pai querido Todos os Teus filhos e filhas Que com amor no coração Vivem a plenitude do Teu Santo Espírito Quebra todo o laço Joga por terra Todo o levante, Senhor Ergue o Teu povo para vencer Que seja repreendido todo o mal No poder do nome Santo de Jesus Cristo No poder do sangue do Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo É o que pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém, Jesus Glória a Deus Glória a Deus O xaropezinho para ele tomar Para melhorar a garganta Se ele puder vir, ele vem Se ele não puder O pastor Chico entra mais cedo Com o culto no ar Mas a pastora Ângela Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Por favor Inscreva-se Compartilhe Com o maior número de pessoas possíveis E o nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Fica na paz Obrigado Um abraço cheio do Espírito Santo Fique na paz A gente se encontra daqui a pouco Em nome de Jesus Fica na paz Acompa se a Canta, canta